Reafirmo exatamente o que nós reafirmámos na altura, por isso nós temos total convicção de que o BPI teve uma atuação correta durante todo o período e, como eu disse, este esclarecimento a duas perguntas do Tribunal Português por parte do Tribunal de Justiça Europeu não alteram a nossa convicção e aquilo que nos dizem os nossos especialistas, exatamente jurídicos, mantêm essa nossa convicção. Como é óbvio, nós respeitaremos sempre e seguiremos sempre tudo aquilo que a Justiça venha a decidir e, por isso, a seu tempo nós tomaremos uma decisão, mas neste momento não altera nada daquilo que, para já, daquilo que nós já tínhamos previsto no final de 23.